Homem de 54 anos procura atendimento médico com queixo de dor ao urinar e urgência miccional. Diagnóstico de prostatite estabelecido com uma cultura mostrando piscinomose aruginosa. Esse aqui não é pareto, não aparece o da hora. E, gente, com várias infecções, pneumonia, meningite, endocardite, infecção de trato urinário, infecção ginecológica, apareceu na prova de G.O. Galera, aparecer prostatite com certeza não é o mais pareto. Um grande conceito aqui para a gente ir um pouquinho mais direto a partir da letra E. O uso de hertapenem está contraindicado porque pseudomonas não são sensíveis ao hertapenem, diferente do meropenem, por exemplo, outras medicações dessa mesma categoria. Vamos lá para as duas alternativas rapidinho. Pseudomonas é responsável pela maioria dos casos de prostatite? Não, é coli disparado. O quadro clínico geralmente é pouco sintomático? Não, o paciente geralmente tem sintomas miccionais, ardência, dor, e pode ter febre também e outros sinais clínicos. C. Incidência de neoplasia de próstata é comum nesses casos? Não necessariamente. A alternativa é daquelas maldosas para pegar a gente desavisado. Letra D. A macrodantina ou antimicrobiana de escolha nesses casos? Pensando em pseudomonas, com certeza não é a primeira medicação que a gente vai utilizar. E é, como a gente já falou, hertapenem não cobre as pseudomonas. A manutenção, com certeza não é a primeira medicação que a gente vai utilizar. E o�orda Pِ Abertura Obrigado.